Ai não, tá firme Pode apagar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Com tudo tanto de vida Parabéns pra você Nessa data querida Com tudo tanto de vida E pro Leonardo Dudo! Então como é que é? É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, P, U Leonardo, Leonardo, Leonardo Eu toco a perinha Tchau, perinha Tchau, perinha Vai Léo, sopra Sopra Aplausos 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 Aplausos